Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta terça-feira, 17 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. A Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfeia. A repercussão lá do conflito entre Israel e Hamas segue aqui na edição de hoje, como a gente vem fazendo ao longo dos últimos dias e fará também ao longo de toda essa semana. A guerra agora extrapola os limites de Gaza. O exército israelense bombardeou alvos no Líbano na última segunda-feira, ligado-se inclusive ao grupo Hezbollah. O Conselho de Segurança da ONU discute um texto produzido pelo Brasil, visando a criação de um corredor humanitário, pedindo a condenação do Hamas pelos ataques ao território israelense, além da revogação da ordem de Israel para que civis e funcionários da ONU deixassem lá aquela região de Gaza e também se deslocassem para o sul. Essa proposta deve ser votada aí nas próximas horas, na verdade, com as negociações que têm sido realizadas lá no Conselho de Segurança da ONU, com chances inclusive de ser aprovado, porque houve também a apresentação de um texto russo que acabou sendo deixado de lado e foi reprovado pelos países que comandam lá o Conselho de Segurança. Para falar a respeito desse conflito aqui no programa de hoje, nós vamos contar com a participação do jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta na Europa, Henrique Acker, ele que vai nos explicar como o velho continente avalia os desdobramentos dessa guerra, que já dura 11 dias. Também vamos falar, na edição de hoje, sobre o Dia Nacional da Vacinação, celebrado nesta terça-feira. Como é que anda o cenário da imunização aqui no nosso país, se nós superamos aquele cenário, aquele quadro de negacionismo empreendido pela gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, enfim. Nesse sentido, eu vou conversar com o médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Júlio Croda. Um tema que não vem à pauta aqui no nosso Faixa Libre já há algum tempo, por conta, evidentemente, desse noticiário de guerra, e que é fundamental para nós aqui no programa, é a economia. O economista e membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, do Rio de Janeiro, a ABD RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, e a Demar Mineiro estará aqui conosco hoje falando sobre os números da inflação no mês de setembro, também a oscilação na cotação do dólar aqui no Brasil, a reforma tributária que segue tramitando lá no Senado Federal, e também, é claro, os efeitos dessa guerra lá no Oriente Médio para a economia global, em especial para a brasileira. Uma entrevista importante aqui que a gente vai ter com a Demar Mineiro falando sobre a economia daqui a pouquinho. Encerrando o Faixa Livre dessa terça-feira, a cultura volta às discussões por aqui. Dessa vez analisada pela, aliás, analisando a aprovação da cota de tela para filmes nacionais em cinemas aqui no país. Ela que foi aprovada no início desse mês lá na Câmara dos Deputados e agora tem análise no Senado, esse projeto de lei. Cota de tela é aquele número mínimo de produções cinematográficas nacionais que devem ser exibidas nas salas aqui do nosso país. Vamos querer saber como é que isso afeta o setor no Brasil. Enfim, vamos receber, para tratar desse tema, um convidado ilustre aqui no nosso programa. O professor, historiador e cineasta Silvio Tendler, daqui a pouquinho no Faixa Livre. Uma edição mais que relevante para você acompanhar sem tirar os olhos da tela. E abrindo a edição de hoje do Faixa Livre, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que já nos aguarda, o jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta na Europa, Henrique Aker. Henrique Aker, bom dia. Bom dia para você, meu querido Anderson. Bom dia para todos os interespectadores aí do nosso Faixa Livre. E estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Sempre uma alegria contar contigo aqui no Faixa Livre, Henrique. Obrigado por mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. Hoje para falar a respeito de um assunto que ninguém gostaria. Essa que é a grande verdade. Porque o mundo inteiro, Henrique, está com os olhos voltados lá para o Oriente Médio. E aquele conflito entre o grupo Hamas, o grupo palestino Hamas e Israel. Que já ultrapassa 10 dias e tem deixado um rastro de destruição e mortes. Especialmente em Gaza, mas também em cidades israelenses. Num cenário de desespero, mas que é apenas resultado do apartheid. Que o Estado de Israel promove há mais de 7 décadas em relação aos palestinos. Sem reconhecer a independência desse povo. Desrespeitando inclusive resoluções da Organização das Nações Unidas, a ONU. Aqui na América do Sul, Henrique, os países têm tido muita atenção com a situação do Oriente Médio. Em especial aqui, nós no Brasil. Um ator relevante na busca por uma solução para o conflito. Visto que ele ocupa atualmente o Brasil. A presidência do Conselho de Segurança da ONU. Articula inclusive a aprovação de um texto de unidade entre os membros deste fórum de discussões. E a Europa, Henrique? Como é que a Europa observa essa guerra nesse momento? Que tipo de preocupações são levantadas pelas lideranças do Velho Continente em relação ao conflito entre Israel e Hamas? Henrique. Bom, Anderson, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Adhemar Mineiro. Que vai estar participando do programa. Fiz muitas entrevistas com ele. Ele é um economista extraordinário e tive o prazer de ser contemporâneo dele na UFRJ. A gente era vizinho. Eu estudava na escola de comunicação e ele na FEA, né? E só para quem não sabe, o Henrique Aker por muito tempo apresentou aqui o nosso faixa livre. Foi um dos apresentadores do nosso programa ao longo dessa trajetória de quase três décadas. Faremos 29 anos em 5 de dezembro, Henrique. Eita, daqui a pouco vocês podem pedir a aposentadoria. Não, não vão deixar não, rapaz. O negócio está feio. Mas, Anderson, um abraço para o Adhemar, um abraço para... Enfim. E lembrar, nós já temos oficialmente 12 jornalistas mortos só nesse conflito, nesses dez dias. Sendo 11, a maioria deles dentro da faixa de Gaza e um fora da faixa de Gaza. Então, é importante a gente lembrar que a imprensa também tem muita dificuldade de acessar as próprias informações e poder trabalhar. Bom, Anderson, primeiro lugar para a gente situar, né? Quer dizer, a política externa, vamos chamar assim, política internacional da União Europeia hoje, desde o conflito entre... da invasão da Ucrânia por tropas russas, pelo regime de Vladimir Putin, ficou muito evidente que a política da União Europeia, a política internacional, está extremamente, umbilicalmente vinculada e subordinada aos interesses, não só do mercado financeiro internacional, que seria chover no molhado, ou seja, o sistema bancário, dos especuladores e tudo mais, como também a política externa do governo norte-americano. Você tem uma ideia, quer dizer, a União Europeia até hoje não tem forças armadas. Como é que você constitui um bloco da importância da União Europeia, e não tem forças armadas. Você depende... Todo fornecimento, todo eu não vou dizer, mas grande parte do fornecimento de armas vem dos Estados Unidos, munições, tecnologia e etc. Então, você vai ver as forças armadas isoladas de cada país da União Europeia, eles repetem essa sistemática de depender de tecnologia, de equipamentos militares, armamentos e tal dos Estados Unidos. Então, é um negócio complicado, coisa complicada. Quer dizer, e do ponto de vista político, cada vez mais. Essa lógica, por exemplo, o Banco Central Europeu já avisou que a inflação veio para ficar. Para você ter uma ideia. E toda a política bancária, do sistema bancário na Europa, é feita determinada para favorecer, obviamente, os grandes grupos do sistema financeiro, os grandes bancos e tudo mais. Inclusive as políticas de dívida, a política de juros, que está sendo aplicada em toda a Europa. Então, quer dizer, do ponto de vista da política externa, o que você vai dizer? É o que a gente tem assistido e, às vezes, com derrapadas ainda muito maiores. Porque a União Europeia é constituída oficialmente ainda de 27 países. Há outros candidatos, mas oficialmente 27 países. Então, quer dizer, você teria que ter uma política que conseguisse equilibrar os interesses desses 27 países e as forças políticas que comandam, respectivamente, os 27 governos desses países. O que é uma coisa um pouco difícil. A demonstração que foi dada agora pela senhora Ursula von der Leyen, que é uma política de direita da Alemanha, e da senhora Roberta Metzola, que é cipriota e também de um partido de direita, que representam a Comissão Europeia, foi de um assodamento incrível. Veja, o que aconteceu em Israel no dia 7, que, do meu ponto de vista, é criminoso e tem que ser condenado, eu não tenho esse compromisso. Ah, não, é porque o Hamas representa... O Hamas é um grupo jihadista. Se você que é de esquerda, que está nos ouvindo, é democrata e tudo mais, quiser conviver com um grupo jihadista, esqueça. Esqueça porque o jihadismo é um tipo de política excludente, tal e qual a política do sionismo de Israel. Por isso que eles se amam tanto, eles se adoram. É, eu estou fazendo uma coisa meio novelesca, mas é para as pessoas entenderem. É preciso a gente ir lá depois na história para ver de onde veio o Hamas, e por que veio, e por que cresceu dentro do território da faixa de Gaza. Mas a gente chega lá. Eu dizia, essas duas senhoras, no dia 13, agora, sexta-feira, cinco dias ou seis dias depois, seis dias depois do dia 7, estavam em Tel Aviv jurando amores ao governo de Israel, do senhor Netanyahu, que é um político de... Eu não vou chamar de extrema-direita, porque extrema-direita é um setor que compõe o governo do Netanyahu. Ele é de direita extrema, vamos chamar assim. Extrema-direita são aqueles grupos fanáticos, religiosos, que compõem o seu governo. Essas duas senhoras saem da Europa, se deslocam para apoiar unilateralmente o governo de Israel, dizer que está solidário com o povo israelense, até aí morreu o Neves, e sequer citaram os problemas vividos em Gaza, cinco, seis dias depois que o bombardeio estava comendo. Já tinha vários cadáveres, hospitais bombardeados, mas aquelas cenas dantescas que se repetem, não é de hoje, mas agora com mais intensidade, num grau de crueldade que até o governo norte-americano, pelo menos para preservar a sua imagem, gostaria que não acontecesse do tipo de corte de água em todo o território da faixa de Gaza, corte de energia, proibição de ingresso de alimentos. Quer dizer, essas senhoras exageraram nas tintas. E houve algo até pior. O comissário da Comissão Europeia para a Vizinhança, que é uma espécie de, enfim, que lida com distribuição de verbas da Comissão Europeia, o húngaro Oliver Varelli, não sei se é essa pronúncia, chegou a anunciar que a Comissão Europeia estaria suspendendo os 700 milhões de euros que fornece aos palestinos, em forma de ajuda humanitária, nos territórios palestinos, depois do que aconteceu no dia 7. Quer dizer, essa foi a atitude. Houve uma reação de alguns líderes europeus no sentido de equilibrar, espera aí, está muito verbo, está demais, está demais, exagerou, pisou demais no acelerador. E por isso nós vamos ter aí hoje essa reunião dos 27 da Comissão Europeia, para discutir uma resolução conjunta em relação ao problema da faixa de Gaza, da Palestina e tudo mais. Então, essa é a situação. A gente pode dizer que, politicamente, a União Europeia hoje é um apêndice da política internacional do governo norte-americano. É lamentável, mas é preciso reconhecer. É, mas o que chama atenção, Henrique, houve essas vozes dissonantes aí, de alguma forma, dentro da própria União Europeia, em relação ao tratamento que é dado aí a esse conflito. Como você muito bem colocou, houve aí alguns países que se colocaram, pelo menos entendendo a situação do povo palestino. Você sabe dizer quais as principais lideranças que se posicionam, de alguma forma, ao lado dos palestinos nesse conflito, Henrique? Bom, geralmente os partidos de esquerda. Não tem nenhum partido de esquerda dirigindo nenhum governo na Europa. Você tem partidos social-democratas, que são partidos com tintas de esquerda. Partido socialista em Portugal, Partido Socialista na Espanha, nessa crise toda, e tudo mais, esse problema todo da sucessão espanhola, mas com algumas críticas moderadas, ao que se passou, vamos dar um freio de mão, arrumar aqui, porque pegou mal. O governo da Alemanha e da Alsta, os governos da Alemanha e da Alsta, chegaram a anunciar que cortariam verbas que eles fornecem unilateralmente, não as verbas da Comissão Europeia, a de ajuda humanitária palestina. Os alemães... Eu vou contar um negócio para você, eu posso ficar com a vontade, porque eu sou descendente, eu tenho um avô alemão e tenho a cidadania alemã. Mas a impressão que a gente tem é que o governo da Alemanha tem uma espécie de... uma atitude, como é que se chama, que tudo que se refere ao problema israelense, a questões que digam a respeito à comunidade judaica, estão a favor. Ou matar as cortejadas? Não, não. E é o primeiro. Parece que é um problema de consciência que ficou na sociedade alemã, que leva a outro exagero. É esse tipo de atitude. Então, assim, há um... Você não tem governos na Europa, assim como não tem governos na Europa para ter uma postura mais equilibrada em relação à invasão russa da Ucrânia, são governos que estão dizendo amém à política. Inclusive, o governo de Portugal e da Espanha, que são de partidos socialistas, fornecendo armas para um e para outro, para um e para outro não, para o governo da Ucrânia e tudo mais. no conflito, sem se diferenciar. Percebe? Não há uma diferenciação. Ou seja, olha, tudo bem, é assim, mas não tem. Não existe. Existe uma voz dissonante aqui. Aqui na América do Sul, a situação é, até certo ponto, parecida, Henrique. O Lula tenta ali pisar em ovos nessa questão, diz lá que é a favor dos dois estados, enfim, defende, de alguma forma, os palestinos, mas o Itamaraty trata esse bombardeio do Hamas lá em Israel como um episódio terrorista. O Demian Cunha diz aqui, comentando na nossa live, diz aqui, na América Latina, o Gustavo Petro foi gigante ao cobrar Israel contra o genocídio dos palestinos. Já o Lula, ovacionado como grande estadista internacional, se absteve de votar ou cessar fogo em Gaza no dia de ontem. Enfim, a situação é um tanto semelhante ao que acontece aqui no nosso continente. Agora, Henrique, qual é o interesse dos europeus aí em intervir nesse conflito? E outra, essa guerra que a gente tem observado lá no Oriente Médio, ela já provoca algum tipo de prejuízo para a Europa? Parece que há um certo temor, especialmente por conta da questão do gás natural, não é isso, Henrique? Olha, Anderson, o problema é o seguinte, a senhora Metzola e a senhora Wanderleia, como eu gosto de dizer, Metzola e Wanderleia, essa dupla de Nantes, que estiveram em Tel Aviv, elas o fizeram sem, inclusive, fazer uma análise um pouco mais fria e que um conflito generalizado, um apoio, vamos dizer assim, absoluto às atitudes do Estado de Israel, em relação aos palestinos na faixa de gás, o problema do Hamas é outro, nós vamos lá, eu particularmente acho, acredito, vejo como, vamos dizer assim, como inaceitáveis as atitudes que foram tomadas de invadir locais de moradia de civis, assassinar, eu não, tem gente esquerda que acha que pode ser que isso seja assim, tem explicação, ok, eu admito, mas eu particularmente não acho isso uma atitude de gente civilizada no sentido mais amplo, assim como não é a atitude do governo de Israel, dos sionistas, mas eu dizia, o problema todo é o seguinte, a atitude da dona Vanderlei e da dona Metsola é tão açodada que elas não se lembraram do seguinte, um conflito generalizado no Oriente Médio, que é o que pode acontecer, porque o governo de Israel é um governo de extrema direita, é isso que precisa ser dito, e com requintes de crueldade, o que está fazendo na faixa de Gaza nesse momento, tem requintes de crueldade, esse governo, o Anderson, ele, claro, ele tem uma escala, vamos dizer assim, uma escala de contenção por parte do governo dos Estados Unidos, que é que comanda a política externa ali em Israel, sem os Estados Unidos, sem apoio dos Estados Unidos, não é possível o Israel sobreviver com uma política de extrema direita no Oriente Médio, se acontece um conflito atingindo ou, vamos dizer assim, envolvendo outros países do Oriente Médio, isso pode ter consequência por exemplo, o preço do petróleo e do gás, e isso vai atingir o fornecimento de petróleo e gás para toda a Europa, vai tirar petróleo e gás de onde? Da Rússia não quer, na verdade não quer não, existe um esquema, a Rússia vende para a Índia, a Índia beneficia o petróleo e vende o petróleo como se fosse da Índia para a União Europeia, a hipocrisia está aí, é conhecido esse tipo de esquema, mas enfim, seja como for, se isso atingir, não é nem o fornecimento, mas os preços do barril do petróleo e tem de acontecer, já está acontecendo, isso influenciaria diretamente o problema dos combustíveis em toda a Europa, então assim, além de ser uma política extremada, é uma política que vai causar prejuízo à própria Europa, então eu não vejo hoje na Europa emissários ou políticos capazes de entrar, de influenciar, o único europeu, vamos dizer assim, que tomou uma atitude um pouco mais equilibrada e não poderia ser diferente é o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, o português com o Antônio Guterres, que pediu desde o início, não é calma, enfim, ponderou sobre os aspectos humanitários, o problema que está acontecendo em Gaza, etc e tal, porque é o secretário-geral da ONU, não fala em nome de um Estado, então é, essa é a situação, entende? Henrique, eu queria que você fizesse uma análise a respeito de um comentário que surgiu aqui no nosso chat, o ouvinte Hipatia, ele diz aqui o seguinte, o Estado, aliás, o Hamas é o povo palestino organizado para reagir ao extermínio praticado por Israel. Há muitos questionamentos em relação ao que é o Hamas hoje, não é o Henrique? Falam aí em grupo terrorista, enfim, outros dizem que é a representação política lá de Israel, porque o Hamas foi eleito, né, lá no Estado de Israel em 2007, há o líder da autoridade palestina que é o Mahmoud Abbas, que é uma figura, enfim, que dispensa comentários, uma figura fraquíssima aí no debate político, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você observa o Hamas hoje. Você acredita, você diria que ele representa de fato os interesses do povo palestino atualmente? Bom, o problema é o seguinte, eu posso opinar, né, vamos dar as de vidas aspas, né, eu sei que a estudiosa, muito mais capacitados para analisar isso. O que eu quero dizer aí aos nossos, há muitos telespectadores, interespectadores, eu vou citar uma entrevista que foi dada, né, por um general, Avner Cohen, ele foi responsável militar israelense, trabalhou em Gaza durante mais de 20 anos, e ele deu essa entrevista alguns anos atrás, no New York Times, e ele diz assim, textualmente, o Hamas é, para meu grande pesar, uma criação de Israel. Cometemos um erro enorme e estúpido. Esta confissão surgiu numa entrevista, essa confissão aí, ela surgiu em 2009, né, no Wall Street Journal, tá, lá dos Estados Unidos, especificando como é que exatamente os israelenses encorajaram a difusão dos ideais da imandade muçulmana na faixa de Gaza, e apoiaram o velhinho, né, o Ahmed Yassin, que viria mais tarde a fundar o Hamas na faixa de Gaza. Diz lá o, o mesmo militar, o mesmo general, Avner Cohen, a administração liderada pelos militares de Israel em Gaza, viu com bons olhos aquele clérigo paraplégico, que ele era, esse Yassin, ele era paraplégico, ele andava de cadeira de rodas, né, que criou uma ampla rede de escolas, clínicas, bibliotecas, jardins de infância, etc. E assim formou o grupo islâmico Mujama al-Islamiyah, que foi oficialmente reconhecido por Israel como instituição de caridade e depois em 79 como uma associação. Israel também apoiou a criação da Universidade Islâmica de Gaza, que agora considera como um foco de militância. E mais, ofereceu dinheiro, né, tinha grana para poder sustentar nos seus primórdios, né, a instituição que veio, que era um braço da irmandade muçulmana que veio do Egito, se todo mundo sabe que tem uma fronteira do Egito com a faixa de Gaza, não é, e que redundou na formação mais tarde do Hamas. Ok? Então, vamos ser claros. Por quê? Porque, à época, o grande inimigo de Israel, dos planos de Israel, até o início desse século, era a OLP e a Autoridade Nacional Palestina. Por quê? Porque o governo de Israel não queria cumprir os acordos de Oslo, que significava o reconhecimento por parte dos palestinos do Estado de Israel e a abertura para a Constituição, finalmente, e reconhecimento do Estado palestino. Então, na ânsia de combater, enfraquecer a OLP e, sobretudo, a Autoridade Nacional Palestina, Israel apoiou, inclusive com verbas, permitiu, tolerou o avanço do jihadismo dentro da faixa de Gaza. Então, eu acho que é bom a gente perceber isso. Isso não é um juiz. Isso não é para alguém. Não. Quem fala é um dos militares responsáveis durante 20 anos pelo patrulhamento da faixa de Gaza das forças oficiais do Estado de Israel. Então, isso tudo está aí como história. Isso quer dizer o quê? Que Hamas não significa nada e tudo mais? Não. Hamas cresceu. Ganhou a última eleição que houve na faixa de Gaza. Se não me engano, foi em 2006. É, 2006 para 2007. Isso aí. É. Não chegou a ter 50% dos votos, que eu saiba, posso estar enganado, mas chegou a 46%, me parece. Então, o que acontece? Lamentavelmente, a OLP e, sobretudo, a Autoridade Nacional Palestina se enfraqueceu porque os acordos de hoje não foram cumpridos. Há também denúncias de corrupção da Autoridade Nacional Palestina. Sobre esse fato eu não tenho informações, mas acredito, é possível. Agora, isso fez com que o Hamas crescesse. E, além de tudo, qual alternativa existiria de luta na faixa de Gaza? O Hamas. era o único que se oferecia como forma de resistir aos ataques do exército de Israel e forma de luta ativa, enfim, armada contra o inimigo, de resistência armada contra o inimigo. É preciso compreender a complexidade disso aí. Outra coisa, qual é o objetivo do Hamas? O Hamas não reconhece Israel nem como interlocutor, nem como negociador, pelo menos oficialmente. Negociou com Israel a liberdade de presos, teve que negociar, mas hipocritamente não reconhece o Estado de Israel. Manja? Então, assim, a luta política, quer dizer, ela, do meu ponto de vista, exige uma certa flexibilidade. Exige. E o objetivo do Hamas com todos os grupos jihadistas é destruir o Estado de Israel. Eu, honestamente, eu penso que existiria uma solução que seria ideal, que é a constituição de um Estado só, laico, que pudesse embarcar judeus, palestinos, enfim, cristãos, drusos e todo mundo que tem ali na região, historicamente. No entanto, desde a fundação do Estado de Israel, do meu ponto de vista, isso já não é mais possível. A possibilidade que existe, provavelmente, é a constituição de dois Estados. E mais à frente, quem sabe, se partir para uma solução de um Estado unificado. Mas hoje, essa é a realidade. A política do Hamas, do meu ponto de vista, não vai levar a uma possibilidade, não é só de cessar fogo, de paz, que interessa ao grosso da população palestina, mas à constituição de condições de vida dignas para o povo palestino. é assim que eu penso que eu vejo. Sei e respeito quem defende posições diferentes. Compreendo. Mas, por exemplo, não vejo isso como solução. Enfim. O problema é que lá na Palestina os demais grupos políticos são muito enfraquecidos, Henrique. O Fatah, por exemplo, não tem lá muita entrada entre a população palestina. O Fatah acabou sendo derrotado pelo Hamas lá em 2007 nas eleições. Enfim. Essa é outra questão. Essa é uma grande questão. Essa dificuldade que há. é bem linda, Anderson. Basta ver o que se passa no território da Cisjordânia, que é outra faixa maior onde está Jerusalém. Então, várias outras cidades tradicionais, palestinas. Quer dizer, hoje, o que você tem lá são muros, territórios murados, como acontece na faixa de Gaza, ocupados por colonos de extrema direita, fanáticos religiosos sionistas, apoiados pelas forças armadas de Israel, pela polícia e muitas vezes tolerados pela autoridade nacional palestina. Sim, comandada por Mahmoud Abbas, como a gente comentou aqui. Só que você tem uma ideia, já tem mais de 56 palestinos mortos na faixa na Cisjordânia e centenas ou milhares de feridos nesse período que a gente está vendo. Porque a cobertura toda da mídia está focada na faixa de Gaza e não dá para ser diferente. Agora, não está se falando, as manifestações estão acontecendo diariamente na Cisjordânia, os confrontos que estão acontecendo, enfim, a atitude vergonhosa do Estado de Israel de patrocinar invasões da mesquita de Alaksa por judeus fanáticos. Quer dizer, é um negócio assim, é uma provocação permanente. Por isso que eu digo, o sionismo, o que eu chamo de, desculpa a expressão, pode ser que não goste, nazi-sionismo, porque para mim não há muita diferença no apartheid praticado por eles e o que aconteceu na Alemanha nazista, o que aconteceu na África do Sul em relação ao povo palestino. Não há, quer dizer, do meu ponto de vista, há um interesse, há uma simbiose entre grupos jihadistas, no final das contas, e a política da extrema-direita nazi-sionista de Israel. É isso. Henrique, eu queria trazer, desculpa até te interromper, porque eu estou vendo, aqui estou olhando para o relógio, a gente vai ter que encerrar às 8h40 hoje, porque eu tenho entrevistado que também tem limite de horário, mas eu queria trazer para a nossa discussão aqui, Henrique, a questão da cobertura da mídia aí na Europa, como é que ela tem se dado nesse momento? Aqui no Brasil, o discurso pró-Israel é absolutamente majoritário na grande imprensa. Apenas aqueles canais alternativos, ditos alternativos, fazem a defesa do povo palestino, o drama que eles enfrentam há pelo menos sete décadas lá com o apartheid empreendido pelo Estado de Israel. Como é que se dá a situação da cobertura da mídia aí na Europa, Henrique? Olha, eu não posso te dizer sobre a mídia em toda a Europa, mas a julgar pelo que a gente vê aqui em Portugal, onde eu estou, a coisa é muito complicada. em primeiro lugar, aparecem como convidados para debater nos canais da CNN, da SIC, e até às vezes na RTP, que é um canal do Estado português e tudo mais, todo tipo de associação de, enfim, israelenses, vítimas de não sei o quê, do... israelenses, bebedores de cachaça, estou falando isso numa boa. Aí ficam meia hora, 40 minutos, desculpa a expressão, vomitando o discurso sionista. Só não chamam, aqui só não chamam os palestinos de animais, como fez um ministro de Israel, que não foi repreendido pela comunidade internacional, diga-se passagem, nem pela União Europeia. Eles só não fazem isso porque pegam mal demais, porque tem palestinos, tem árabes, em toda a Europa também, tudo mais. Mas, de resto, tempo aberto, franco e tudo mais. Hoje mesmo, eu assisti a CNN Portugal, colocou no ar um... como é que se chama? Um cirurgião de origem árabe, estava contando a experiência dele, enfim, em condições de guerra e tal. O senhor conseguiu falar uns cinco minutos e tanto, depois veio uma outra moça, até jovem, que está no Egito e é portuguesa de origem árabe, ou palestina e tudo mais, falou ao vivo de lá, falou muito bem, por sinal. Também só conseguiu falar cinco minutos. E assim vai. Bom, eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria... Acho até que tem imagem, não sei se você tem aí. Vou colocar aqui para ilustrar o teu comentário. Esse bombardeio que vocês vão ver aí, desse prédio de dozendares no centro de Gaza, ele aconteceu em 2021. O Estado de Israel, as forças armadas, a Força Aérea de Israel bombardeou esse prédio. Mas é mais um prédio? Foi em 2021, o que você está falando? Esse prédio era simplesmente o prédio que concentrava. além da redação da Associated Press, que é uma agência de notícias internacional americana, americana, para vocês terem uma ideia, e os estúdios da TV Al Jazeera, que é uma TV do Catar, insuspeita, fez cobertura de tudo aí, tudo mais. Ninguém gosta da Al Jazeera, o que é muito bom, quando o jornalista é odiado por todos, é porque ele está fazendo o trabalho dele. Esse prédio foi bombardeado, ele estava no centro de Gaza, ele foi bombardeado em 2021. E de lá para cá você não tem mais estruturas. Ali também funcionavam vários escritórios correspondentes internacionais, diversos órgãos de imprensa, inclusive da Europa e tudo mais. E isso foi, enfim, foi o último momento que a gente teve o funcionamento desse setor da imprensa internacional para cobrir dentro de Gaza o que se passava por lá. Atualmente, o que você tem, alguns jornalistas palestinos e árabes que vivem dentro da faixa de Gaza estão sendo contratados para fazer imagens, fotografia, filmar e tudo mais. Hoje mesmo vi um produtor da CNN árabe palestino que teve que fugir. Não tinha isso. Não tem mais condição de permanecer. Não há condições de trabalho. Então, o Estado Israel, que a grande mídia repete o tempo todo que a única democracia no Oriente Médio é capaz de bombardear instalações sabendo do que se passava. sob a alegação de que ali os jornalistas estavam sendo usados, como eles dizem, o tempo todo como escudos humanos do Hamas. Quer dizer, é esse tipo de tratamento que o Estado Israel dá à imprensa. Então, quer dizer, e vamos dizer assim, os escritórios, as grandes redações de mídia aqui na Europa continuam a repetir o mesmo discurso e a cobertura extremamente parcial, extremamente parcial, pró-sionista, pró-Estado de Israel em toda a Europa. É evidente que existem alguns problemas, por exemplo, eles já estão temendo as consequências dessa situação, não por causa da cobertura da mídia exclusivamente, mas da volta dos atentados. Os grupos jihadistas funcionam desse jeito. eles respondem como dá e como acham que deve. Eles têm essa coisa do martírio, o cara dá a vida em troca do paraíso com não sei quantas noivas e tal. Claro, eu estou fazendo uma alegoria, mas isso é uma coisa seríssima. Isso é uma coisa seríssima. Tivemos um atentado agora na Bélgica e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, a declaração do cara que comandava o céu, eles gostam dessa expressão hoje em dia, da Associated Press lá em 2021, quando Israel bombardeou o prédio lá no centro de Gaza, ele disse, olha, o mundo vai saber menos sobre o que se passa em Gaza por causa do que aconteceu hoje. E é o que a gente está vendo. A cobertura não é só isso, mas é... E outra coisa, o Anderson, há pautas sobre o que acontece em Gaza que nós jornalistas, no nosso jargão, poderíamos perfeitamente nos perguntar, mas por que não se faz uma matéria? Por que não tem uma matéria sobre por que a metade da população de Gaza é de crianças e jovens até 16 anos? Você que está nos vendo aí, você imagina que seria o quê? Por que disso? Porque a população adulta é... Quer dizer, obviamente que só nesses bombardeios mais de 700 crianças já morreram em Gaza. Mas, quer dizer, a população adulta é vítima de tudo e qualquer coisa. E óbvio que eles tentam proteger um pouco mais as crianças. Por que não se faz matéria comparando uma escola dentro de Gaza e uma escola dentro de uma cidade israelense? Por que não se acompanha o dia de trabalho de um socorrista de ambulância dentro de Gaza e dentro de uma cidade israelense? Por que é tão difícil reproduzir as matérias que o jornal israelense de Tel Aviv, insuspeito, jornal Haaretz, está fazendo da cobertura? Não é só o editorial, não. Ontem eu vi uma matéria sobre a reunião que o Netanyahu promoveu com familiares dos sequestrados do Hamas. Foram quatro ou cinco famílias. No meio do caminho, diz a reportagem do Haaretz, apareceu uma família que ninguém sabe de onde veio, dizendo que era família de sequestrados. Para dar apoio ao discurso do Netanyahu. por que a imprensa isso está publicado? Eu tenho acesso a isso? Eu sou um jornalista, um correspondente de um outro país, não necessário, nunca vivi na Europa, estou aqui há pouco tempo. Por que os meios de comunicação aqui não reproduzem? Por que está faltando conhecimento do que está se informando? Um órgão de imprensa reconhecido internacionalmente e da comunidade judáquica, do Estado de Israel? Então, está aí, está em aberto para a gente discutir isso? É, a gente sabe bem por que isso acontece, não é, Henrique? Isso acontece porque a imprensa corporativa tem lado. Essa é a grande questão e tem lado na Europa, tem lado no Brasil e a gente continua observando esse desequilíbrio na cobertura do conflito entre israelenses e o grupo Hamas. Henrique, eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, infelizmente, é sempre uma alegria te receber aqui no nosso programa. Certamente, a gente vai ter outras oportunidades pelo andar da carruagem, esse conflito não deve durar pouco tempo e ainda devemos conversar sobre isso ao longo dos próximos tempos. Eu agradeço muito a tua participação conosco aqui no nosso programa e já te desejo um ótimo dia de trabalho e deixando o meu abraço forte. Eu quero te agradecer, Anderson, lembrar aí, quem quiser, quem puder acessar os nossos textos também sobre a cobertura que está acontecendo no Oriente Médio, dentro das nossas limitações, no portal Opinião em Pauta. Quero agradecer muito os interespectadores e em especial a você, toda a equipe do Faixa Livre. Um grande abraço, estou aqui disponível. Valeu, Henrique. Obrigado para você. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Henrique Acker. Henrique Acker é jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta lá na Europa falando um pouco a respeito de como é que o Velho Continente observa esse conflito entre israelenses e o grupo Hamas, enfim, um papo importante que a gente bate aqui com o Henrique constantemente no nosso programa. Bom, gente, antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado que já está nos aguardando do outro lado da tela, eu rapidamente faço aquela propaganda que você já conhece aqui no nosso Faixa Livre. Nosso programa, como vocês sabem, é um projeto de construção coletiva que está no ar há 28 anos, 29, e no próximo dia, 5 de dezembro. Por isso é fundamental o apoio de vocês, interespectadores, compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui com a gente. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro e escolha aí um valor para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar por intermédio do Superchat e do Supersticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. se vai lá nos comentários, clica em Superchat, Supersticker e envia para o nosso programa a sua contribuição. Você também pode nos ajudar, você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, também através da ferramenta Valeu Demais, clicando ali em Valeu Demais, selecionando também um valor para a contribuição e enviando aqui para a gente. Agora, além disso, você também pode nos ajudar através da chave Pix, a nossa chave Pix, que está aí no topo da tela e também está aqui embaixo. Você pode contribuir através da nossa chave Pix. Chave Pix que é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Sua contribuição é muito importante para que a Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, agora sim, eu vou chamar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu saúdo, cumprimento, o médico, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Júlio Croda. Professor Júlio Croda, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar com vocês aí do programa Faixa Livre. Prazer é nosso recebê-lo aqui pela primeira vez no Faixa Livre, Júlio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar a respeito de uma data importantíssima, porque hoje, Júlio, 17 de outubro, é celebrado aqui no nosso país o Dia Nacional da Vacinação. Uma data que foi criada para a conscientização a respeito da importância da imunização. Aliás, o Brasil tem um dos maiores e mais completos programas de imunização do mundo. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, completou 50 anos no mês de setembro, Júlio, que é um orgulho pra nós brasileiros. Só que, infelizmente, nós tivemos aí um enorme retrocesso ao longo dos anos de gestão Bolsonaro por conta do negacionismo defendido pelo ex-presidente que não investiu em vacinas durante um dos períodos mais graves da história, produzindo um verdadeiro morticínio diante da pandemia de Covid-19. Hoje, com o presidente Lula, ou Júlio, no cargo máximo, o cenário começa a mudar de alguma forma, mas é justamente sobre isso que eu queria te ouvir. Há o que comemorar nesse Dia Nacional da Vacinação em 2023? Júlio, como é que você observa o cenário diante dessa gestão que está colocada no Palácio do Planalto? Anderson, eu acredito que a gente retoma o protagonismo do Programa Nacional de Imunização depois desses anos de um apoio que não foi efetivo para as campanhas de vacinação. isso foi a primeira vez que aconteceu na história do país. Nem durante a época dos militares aconteceu de um presidente não apoiar uma ampla campanha de vacinação num momento tão crítico. A gente pode se lembrar na época da ditadura tinha operação, operações específicas para atingir populações mais vulneráveis, indígenas, o exército ajudava nas campanhas de vacinação. Então, a gente tem que entender que a vacina está além de partidos políticos de direita e de esquerda. Talvez é uma das três na verdade intervenções de saúde pública que mudaram a história da humanidade. A gente tem as vacinas, os antibióticos e a água limpa. Foi as três principais intervenções que fizeram com que diminuísse a mortalidade infantil e aumentasse nossa expectativa de vida. Então, a gente tem a todo momento combater o negacionismo, combater o movimento anti-vacina e apoiar a vacinação, porque o custo por vacina é muito baixo e o impacto que ela traz em toda a sociedade é enorme. É isso, é isso. O custo é baixíssimo, o impacto em relação à saúde dos brasileiros é enorme. Como eu citei aqui, o Programa Nacional de Imunizações é um dos mais respeitados em todo o mundo. Agora, Júlio, como é que anda o cenário da imunização aqui no Brasil a partir da posse do novo governo e também desse Ministério da Saúde hoje comandado pela Nísia Trindade, que é também da Fiocruz, foi presidente da Fiocruz ao longo dos últimos anos. Só para lembrar aqui para os nossos espectadores, Júlio, em 2021, ou seja, dois anos atrás, o Brasil atingia o menor nível de cobertura vacinal em 20 anos, duas décadas, e não só em relação ao coronavírus, ou seja, a situação está clara do que é mais do que grave. As ações do Ministério da Saúde nesse momento, Júlio, elas estão mudando um pouco esse quadro em relação à cobertura vacinal no nosso país? Eu acredito que existe um esforço muito grande, a própria ministra Nísia em todas as suas falas deixa claro que imunização ao aumento das coberturas vacinais é uma prioridade de governo, não só do Programa Nacional de Imunização. E através dessa priorização existe uma liberação de recursos, acho que foi 151 milhões, principalmente para ações de microplanejamento. O que é isso? O Programa Nacional de Imunização, através do seu diretor, Eder Gatti, está visitando, cada estado está reunindo com cada gestor local do estado, da capital, entendendo como que é possível elevar essas coberturas a sinais, adaptando as campanhas através desse microplanejamento, entendendo onde existem baixas coberturas, onde é necessário uma busca ativa, vacinação nas escolas, que infelizmente foi negado no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil isso já é uma realidade, também já é realidade através dos dados do PNI, as equipes de atenção primária de saúde, buscar essas crianças, esses adultos no território, então assim, existe o esforço, é importante salientar também que essa conscientização e o movimento dos gestores, principalmente municipais e estaduais, já ocorre desde 2022, a gente já tem um impacto em 2022 no aumento de cobertura vacinal, por exemplo, da BCG e da tripseviral, então desde 2015 a gente vem com queda e 2022 é o primeiro ano que a gente tem uma inflexão dessa curva de queda, que a gente apresenta um aumento quando comparado a 2021, a gente espera que com o novo governo, esse aumento seja ainda mais expressivo ao final de 2023 e a gente vai constatar esses dados muito provavelmente a partir do meio de 2024, se todas as ações que foram implementadas pela nova gestão tiveram realmente um impacto real no aumento das coberturas vacinais. Era justamente essa informação que eu queria trazer para o nosso papo agora, o Júlio, porque até mesmo aquelas vacinas que historicamente tinham uma ampla cobertura aqui no nosso país, as dadas, especialmente na infância, como a BCG tiveram essa redução provocada muito pelo negacionismo da gestão anterior. Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, Júlio, mostram que a taxa de vacinação infantil aqui no Brasil em 2022 sofreu uma queda brusca, caindo de 93,1% para 71,49%. Está havendo essa conscientização ou o retorno, a retomada dessa conscientização, Júlio, a respeito da importância de se vacinar especialmente as crianças aqui no nosso país? Como é que se observa isso? Eu observo que existe sim um esforço muito grande do governo federal, mas é importante também capilarizar isso a nível do gestor local, do município. É importante que o município entenda que essa proteção é essencial para as crianças. Implemente os programas de vacinação na escola, que é super importante para aumentar as coberturas. A gente sabe que esses programas de checagem de cartão vacinal na escola, eles aumentam a cobertura vacinal. Além disso, é importante que todo médico em qualquer momento de atendimento reveja o cartão vacinal dessa pessoa. Eventualmente uma gestante que vai numa consulta pré-natal, uma criança que está indo no pediatra, um idoso que vai na atenção primária para o controle da diabetes e da hipertensão. Todo momento é uma oportunidade para a checagem das vacinas e recomendação. A gente tem estudos que mostram que quando um profissional de saúde recomenda a vacinação, quando o médico recomenda a vacinação, a chance dessa pessoa vacinar aumenta em 85%. Então, é importante também que os profissionais de saúde façam uma adesão maciça a essa campanha de vacinação e recomende o seu paciente a comparecer à unidade de saúde. sem dúvida, sem dúvida, é fundamental a participação dos profissionais de saúde nesse esforço coletivo em relação à vacinação aqui no nosso país. Agora, Júlio, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, ele tem problemas na tua avaliação agargalos que ainda precisam ser corrigidos no PNI no Brasil atualmente, Júlio? Sim, é um programa que tem 50 anos, né, e, infelizmente, o investimento foi reduzido ao longo dos anos, né, e a gente precisa modernizar o Programa Nacional de Imunização, principalmente na informação. Os bancos de dados não são totalmente linkados, ou seja, não são totalmente, vamos dizer, transparentes no que diz a respeito à informação, principalmente para a unidade básica, para a Prefeitura, a Prefeitura, a gente não sabe o quanto que tem de cada dose de vacina em cada sala de vacinação, então, assim, a gente precisa melhorar isso para a gestão, para a gente ser mais, gerar mais economia, distribuir melhor as vacinas, mas também entender a cobertura vacinal em termos de microplanejamento a nível do bairro, a nível da unidade de saúde, para fazer essa buscativa mais efetiva. Além disso, é importante a gente entender que o Programa Nacional de Imunização terá novos desafios em 2024. Nós temos cada vez mais novas vacinas, nós estamos tendo, a gente já tem uma vacina de dengue aprovada, a gente tem que discutir como que vai ser essa incorporação dessa vacina, a OMS já recomenda essa vacinação para adolescentes, a depender de cada país onde a carga é maior nesse grupo, iniciar a vacinação nesse grupo de adolescentes de 9 a 14 anos. A gente tem a vacina para se iniciar o respiratório, que está em avaliação para a Ananvisa, a vacina que tem vacina para gestantes, para idosos e imunoterapia para crianças. Então, assim, com essas novas tecnologias, principalmente a tecnologia de RNA, isso abre um leque para a gente desenvolver novas vacinas que vão gerar mais impacto na população. E é importante o Ministério da Saúde estar atento para isso, destinar recursos para a incorporação também dessas novas vacinas. Como a gente comentou, vacina é uma intervenção bastante custo efetivo. Então, não tem justificativa para não incorporar uma vacina, por exemplo, que é recomendada pela OMS. É isso, não há qualquer tipo de justificativa nesse sentido. Júlio, como é que o governo Lula pode resolver todas essas questões que estão colocadas em relação não só à vacinação, mas à própria saúde num cenário de total desvalorização dos pesquisadores, dos sub-profissionais de saúde aqui no nosso país? Aliás, amanhã, inclusive, é o dia do médico. A gente vai tratar desse tema aqui no dia de amanhã no nosso programa em uma entrevista com a professora Elidia Bahia. Mas, como é que o governo consegue lidar com isso? A resolução desses problemas que estão colocados passa também por uma maior valorização dos profissionais de saúde aqui no nosso país? Sim, da ciência, dos profissionais de saúde. é importante a gente entender que nesse mundo das redes sociais a polarização é frequente, isso de alguma forma as notícias sensacionalistas geram muitos compartilhamentos, muitos likes, mas é fonte de desinformação e a gente tem que combater isso. Então, trabalhar com profissionais especializados nisso, trabalhar uma nova forma de comunicação para atingir todos os públicos, principalmente o público que, eventualmente, isso se torna cada vez mais comum, consome informação apenas através das redes sociais. Então, combater isso não é fácil, é necessário entender esses algoritmos, é necessário entender como levar essa mensagem, como fazer essa mensagem ser compartilhada nesses grupos de WhatsApp nas redes sociais. Então, é uma tarefa dura, a gente ainda está se adaptando como sociedade nesse sentido, a gente tem um impacto enorme, a gente teve um impacto enorme no Covid-19, os Estados Unidos, por exemplo, é o país que fez o maior número de óbitos, um país rico, com acesso à vacina, com acesso à tecnologia, com ciência de conta, então, é importante entender que a comunicação e a comunicação efetiva faz parte de uma estratégia de valorização da ciência, de valorização das vacinas e de aumento das coberturas vacinais. É importante, sim, essa valorização, é importante, sim, a gente, de alguma forma, se adaptar a essa nova realidade de comunicação. Muito bem observado, você colocou muito bem essa questão da desinformação, né, você citou que os Estados Unidos foi o país que mais teve mortes pela Covid-19, foram mais de um milhão de mortos lá nos Estados Unidos por culpa da Covid-19 e também o país foi afetado demais por esse discurso negacionista defendido por outra liderança de extrema-direita que comandava o país na época, que era o presidente Donald Trump, né, o mesmo problema que a gente passou aqui no Brasil, tivemos também 700 mil mortos, um pouco mais de 700 mil mortos pela Covid-19 e os Estados Unidos também enfrentou ao longo desses últimos anos. Júlio, eu queria tratar com você de uma outra questão, dar um pouquinho de assunto, um assunto, um tema que surgiu aí nos últimos dias, eu não sei nem se você tomou ciência dessa notícia que surgiu, eu acredito que sim, mas houve um alerta em relação aos chamados vírus zumbis, que são os tais dos vírus gigantes encontrados aí nas profundezas das camadas do permafrost da Sibéria, que é uma das camadas de gelo mais profundas aí nessa região lá na Rússia. Com o aquecimento global, alguns especialistas, o Júlio, tem dito que essa camada de gelo, ela está se derretendo e esses vírus que estão lá adormecidos, eles podem de alguma forma serem espertos por conta desse derretimento do permafrost. Já até cientistas, inclusive, dispostos a estudar esse tema de maneira mais intensa. Você tem informações, Júlio, a respeito desses vírus zumbis, se eles podem ser considerados um perigo real, uma ameaça para a humanidade ao longo dos próximos anos? A gente sabe que as mudanças climáticas estão associadas ao aumento de epidemias, né? Claramente, no momento que você não tem um vírus que não estava circulando há milhares de anos e ele volta a circular, pode ser um risco para a saúde pública. A gente não tem muita informação a respeito disso. Ou seja, apesar de ser potencialmente interessante do ponto de vista de saúde pública, a gente ainda não tem claramente a infecção de um ser humano por esses vírus. Mas a gente tem outros problemas com as mudanças climáticas, né? A gente já observa um impacto enorme, por exemplo, do aumento de arbovirose, zika, chikungunya e dengue no sul do Brasil. Não existia isso. No Uruguai, nós temos chikungunya. Isso porque com o aquecimento global, o Aedes aegypti agora está presente no sul do país, no Uruguai. A gente também tem o aumento de enchentes e secas. A gente está vivendo na Amazônia, essa seca enorme, e as enchentes no sul do Brasil levam ao quê? A contaminação da água, a utilização de água inadequada e, portanto, surtos de doenças diarreitas, né? Por conta da utilização de água inadequada. no norte, imagine, no norte, onde é um lugar onde sempre choveu bastante, a população está sem acesso à água potável. E aí, a gente pode ter surtos de diarreia em crianças que podem levar atraso ao desenvolvimento, pode levar ao óbito. No sul, com o aumento das enchentes e da temperatura, a gente pode ter aumento de surtos de leptospirose, tendência transmitida pela urina do rato em águas contaminadas. contaminadas. Então, a gravidade do aumento da temperatura global, justamente por conta do aquecimento global, tem impacto direto na saúde, no aumento de surto, no potencial surgimento de novos vírus e de novas pandemias. É isso, é uma outra preocupação que se coloca. Você falou a respeito do Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a gente tem essa ameaça que está colocada que se amplia porque estamos às vésperas do início de mais um verão aqui no nosso país, que é o período do ano onde o vírus mais se propaga aqui no nosso país, o Aedes aegypti que se desenvolve em água parada, enfim, é muito importante a gente ter essa conscientização das pessoas para não deixarem focos do Aedes aegypti disponíveis para o desenvolvimento desses mosquitos que transmitem o vírus da dengue e também a chikungunya como você colocou e agora ainda mais nesse momento de mudanças climáticas com aquecimento global, enfim, um tema muito importante para a gente trazer aqui para o nosso programa. Juro, Croda, eu quero... Outro tema que também existe bastante negacionismo, né, Anderson? A vacina, pessoas dizendo que não existe aquecimento global, que isso não é uma realidade, então, assim, valorizar a ciência, entender quem está passando essa informação, se ele tem condição de falar sobre esse tema, sempre qualificar a sua fonte quando você repassar uma notícia e entender se essa fonte é adequada ou não para transmitir aquela informação. Fundamental, fundamental num momento como esse, Júlio, a gente receber, a gente considerar que há informações que podem ser ditas de qualidade e há informações que, evidentemente, têm determinados interesses por trás. Essas fake news que são divulgadas aí, compartilhadas à torto e à direita, em especial nas redes sociais, é um problema do nosso tempo e a gente precisa tratar, lidar disso e informar as pessoas com qualidade. Eu acho que é isso o mais importante nesse momento que está colocado aqui no nosso país e no mundo. Esse é um problema que não se refere, não se limita apenas ao nosso país. O mundo todo passa por esse problema relacionado às notícias falsas. Professor Júlio Crowder, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no nosso programa, inclusive você nos atendeu gentilmente, está aí no aeroporto daqui a pouquinho, vai embarcar, mas fez questão de entrar aqui com a gente para conversar no nosso programa. Uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa e eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui para tratar dos temas relacionados à saúde no faixa livre. Obrigado, professor Júlio, pela sua participação, um bom dia para o senhor e um abraço forte. Obrigado, Anderson, é um prazer estar participando e contribuir de alguma forma para gerar informação de qualidade através do seu programa. Um grande abraço e até a próxima. É isso, Júlio. Obrigado, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Júlio Crowder, professor Júlio Crowder, que é médico, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e também professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tratando aqui a respeito desse tema relacionado à vacinação aqui no nosso país. Hoje, como eu citei, é o Dia Nacional da Vacinação do país. Muito importante a gente trazer esse tema aqui no nosso programa para discussão. Tema da saúde, que a gente já não tratava há algum tempo aqui no nosso programa. Hoje a gente tratou e vamos tratar em dose dupla aqui no faixa livre, porque como eu citei ao longo da entrevista com o professor Júlio Crowder, amanhã, nós celebramos o Dia do Médico. E para isso, a gente vai trazer aqui uma entrevista, um papo importantíssimo com a professora Lígia Bahia para falar desse tema. Lígia Bahia, que é uma comentarista histórica aqui no nosso faixa livre, vai tratar a respeito da importância do médico aqui no nosso país, o cenário da saúde a partir dessa gestão do presidente Lula. Enfim, um tema muito importante para a gente tratar aqui no faixa livre ao longo do dia de amanhã, na entrevista que a gente vai fazer com a professora Lígia Bahia no nosso programa. Bom, enfim, eu estou aguardando aqui o Adhemar Mineiro acessar a nossa transmissão, ele está com um pequeno problema aqui de conexão, mas ele já está, me informou aqui, inclusive, na rede, no aplicativo de troca de mensagens, que ele está acessando aqui a rede, a nossa sala para conversar conosco. Enquanto isso, eu tenho muitas mensagens aqui de vocês, espectadores. O Fábio Bueno, Romeiro Filho, as novas tecnologias em escala global, luz artificial na agricultura na China, podem afetar o equilíbrio ambiental global? Pois é, o Fábio, não deu para eu trazer o teu questionamento aqui para o Júlio Croda, mas eu agradeço demais a tua pergunta, eu vou guardar, inclusive, o Fábio, esse questionamento para a gente trazer num outro momento para um especialista que trate desse tema aqui no nosso programa, pergunta importante que você faz aqui no nosso faixa de vida. Muito obrigado pela tua participação, o Fábio, mas eu vou interromper aqui a leitura dos recados porque eu já tenho o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Cumprimento do outro lado da tela, como eu citei aqui, o economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABTRJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Ademar, é sempre uma alegria aqui contar com a tua participação. Já há algum tempo a gente não conversava aqui no nosso programa, mas agradeço demais você se dispor a fazer esse diálogo aqui importantíssimo sobre um tema também que não vinha aqui no Faixa Livre já há algum tempo que é a economia. Por conta desses desdobramentos lá dos conflitos entre o Hamas e o Estado de Israel, a gente acabou deixando isso um pouquinho de lado aqui no nosso programa. E justamente em relação a esse tema da economia, esse conflito que eu citei aqui, Ademar, ele se coloca aí como uma situação muito grave, não só por conta desses milhares de mortos que nós já temos lá na Faixa de Gaza também, em Israel, mas principalmente também por conta da situação da economia. Eles não se limitam aí à questão dos danos provocados à população que está lá naquelas regiões. A economia também sofre por conta desse conflito. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, Ademar. Há preocupações, inclusive, no que diz respeito ao setor energético. Israel é um país que exporta muito petróleo e a gente queria tratar disso contigo. Sem me alongar muito nessa introdução, eu queria te ouvir a respeito de como é que essa guerra no Oriente Médio, Ademar, pode trazer problemas para o restante do planeta em relação à economia. Quais seriam as principais preocupações dos mercados globais em relação ao conflito, Ademar? Olha só, é importante dizer que você tem, na verdade, dois efeitos que já estão presentes num quadro que até esse momento é muito mais especulativo do que qualquer outra coisa, mas a gente sabe que a temperatura sobe primeiro do lado exatamente da especulação. a primeira diz respeito à questão energética, especialmente a questão do petróleo e do gás. Embora Israel e Palestina não sejam grandes exportadores, não tenham grandes produções, a região é uma região rica em petróleo e gás. a gente tem que lembrar que Israel tem fronteira, inclusive, com a Arábia Saudita, que é um grande exportador mundial, líder mundial de produção de petróleo. Existe a possibilidade do envolvimento, de certa forma, do Irã nesse processo, então, várias vezes ficou subentendido que o Irã poderia se envolver se o conflito escalasse, e aí você envolveria grandes produtores de petróleo, responsáveis por uma parte importante da exportação mundial. Desculpe, eu estou com a garganta meio inflamada. a gente já tem em outro nível os problemas entre a Rússia e a Ucrânia, então, seria mais um conflito que se somaria aí nesse quadro internacional. Então, esse é o lado. Até agora, mais especulativo, porque você não teve um envolvimento maior de outros países até agora, mas a subida de tom do lado dos iranianos, a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos a vários dos países da região, sinalizou aí uma tentativa de administrar esse possível problema. Do outro lado, você tem a famosa indústria de armas. Então, a indústria de armas, que é sempre uma beneficiária debaixo dos panos das guerras, a gente fala pouco disso, e aí você tem, digamos, a valorização dessas empresas conectadas diretamente ou indiretamente, a guerra, de certa forma, o valor dessas empresas, as ações dessas empresas também começam a subir nas bolsas de valores do mundo. Então, você tem aí dois tipos de efeitos. Nesse exato momento, mais pela especulação do que qualquer outra coisa, porque você ainda não teve uma escalada do conflito no Oriente Médio que envolvesse grandes players, grandes participantes do mercado mundial de óleo e gás, mas é sempre uma possibilidade que fica aberta e a gente viu em todos os outros grandes conflitos do Oriente Médio isso acontecer. E, do outro lado, essa questão dessa eterna válvula de escape do capitalismo que é a indústria de armas, que essa indústria da morte acaba se beneficiando desse tipo de conflito, assim como já se beneficiava antes da guerra na Ucrânia. Então, esses dois tipos de efeitos vão estar colocados e, evidentemente, a subida de preços do petróleo nesse momento, se ela realmente for sustentada, não for só um movimento especulativo, ela acaba tendo efeitos de preços em vários países, efeitos no abastecimento de derivados também, de petróleo. Então, o próprio Brasil pode sofrer esses efeitos, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção também de que como consequência desse tipo de efeito, e a gente já viu os arautos do mercado financeiro aqui começarem a falar disso, você pode ter movimentos de subida de taxa de juros, ou defesa da subida de taxa de juros, e isso também impactar, de certa forma, o mercado. Você tem distintos tipos de efeitos que podem aparecer e a gente vai ver isso mais de perto na medida em que o conflito for se desenvolvendo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou tratar inclusive dessa questão que você levantou em relação ao petróleo, o tema relativo ao petróleo, algumas preocupações em relação à possibilidade da Petrobras repassar o aumento do barril do petróleo no mercado internacional para os combustíveis, a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas esse comentário que você fez abrindo aqui a tua participação foi um questionamento inclusive feito pela Janaína Pinheiro, ela disse aqui, fazer uma pergunta, o contrário também aconteceria? Seria lucrativo para alguns países o que acontece por lá nesse conflito? É isso que o Ademar falou, Janaína, essa questão especialmente que diz respeito à indústria bélica, a gente percebe a indústria bélica em especial a estadunidense vibrando com esse conflito que surgiu lá entre israelenses e palestinos, as ações dessas empresas subindo extraordinariamente ao longo dos últimos tempos por conta dessa guerra que está colocada, muitas armas sendo vendidas, os Estados Unidos oferecendo apoio armamentista para Israel, enfim, enviou lá porta-aviões, enfim, especialmente para colocar um freio na atuação do Irã nesse conflito, essa é a grande questão, a gente até vai discutir depois com comentários de internacional a respeito dessa questão aqui no nosso programa, mas Ademar, eu queria tratar contigo aqui a respeito muito dessa questão da Petrobras, essa oscilação do preço do barril do petróleo, se isso pode de alguma forma se ampliando ao longo dos últimos tempos, que resultado isso pode produzir e se a Petrobras ou Ademar, ela conseguiria represar esse eventual reajuste a partir de uma suposta mudança na política de preços, acabando com a paridade de importação, pelo menos é o que diz lá a Petrobras, que foi alterada a política de preços, ainda que a gente tenha observado reajustes ao longo dos últimos tempos do barril de petróleo, muito por conta, aliás, dos combustíveis aqui no país, muito por conta desse aumento que a gente teve no mercado externo. Você acredita que a Petrobras, mantendo aí essa trajetória de aumento do barril de petróleo, a Petrobras vai conseguir represar esses reajustes ou ela vai acabar repassando para o preço dos combustíveis aqui no nosso país, o que provoca aí uma cadeia, um desencadeamento enorme na economia, aumento da inflação, enfim, como é que você vê essa postura da Petrobras a partir da possibilidade de reajustes maiores do mercado de petróleo no mercado internacional, Ademar? Olha, Anderson, a Petrobras já vem, digamos, segurando as flutuações mais agudas, então isso já vem acontecendo. Agora, a gente tem que chamar atenção para o fato de que por você não ter tido grandes investimentos ou não ter tido, na verdade, nenhum investimento na expansão do refino nos últimos anos, para uma série de produtos, especialmente o diesel, o querosene de aviação, o gás de cozinha, o gás de botijão, você é muito dependente do fornecimento internacional, então as flutuações do mercado internacional, e como você liberalizou muito o comércio de petróleo e derivados, o que isso significa? Se a Petrobras tenta segurar os preços aqui no país, as empresas que fazem comércio de derivados de petróleo, elas vão comprar aqui dentro e vender no mercado internacional, então você precisa retomar duas coisas, uma de curto prazo, que é alguma regulação no mercado de derivados, especialmente no comércio internacional de derivados, de modo a evitar que isso possa acontecer, porque senão não adianta nada, quer dizer, se a Petrobras segura o preço aqui dentro, o que acontece é que esses comerciantes internacionais de petróleo compram aqui e vendem no exterior e ganham a diferença de preços, e um movimento que é de mais longo prazo, que é a questão de você ampliar a capacidade de refino, de modo a que você possa usar o petróleo que você produz aqui dentro, o Brasil agora é autossuficiente em produção de petróleo, fazer esse refino e garantir o mercado nacional de derivados, aí sim, aí a empresa líder, que é a Petrobras, poderá determinar os preços. Sem esses mecanismos, ela pode até tentar evitar movimentos mais bruscos, mas, no médio e longo prazo, não tem muitas condições de manter, então a gente vai, digamos, conviver nesse momento com um efeito aí, que é um efeito das políticas que foram levadas adiante, as políticas liberalizantes que foram levadas adiante nos últimos anos, que, de um lado, reduziram a participação da Petrobras no refino, ou seja, não ampliando as refinarias que ficaram na mão da Petrobras, seja vendendo algumas das refinarias para as investidores internacionais, e a questão da liberalização dos movimentos de compra e venda de derivados que também dessa desregulação deixa aí o mercado nacional refém dos movimentos do mercado internacional, então, de fato, se você não mexer com essas duas coisas, a capacidade da Petrobras de segurar preços aqui dentro, ela é bastante limitada, a gente tem que tomar isso em consideração. Muito bem lembrado, muito bem observado. Adhemar, eu queria trazer também aqui para a nossa discussão uma outra questão, já saindo um pouquinho desse tema do conflito lá entre israelenses e palestinos, falar um pouco aqui do nosso continente, da América do Sul, porque uma notícia me chamou muita atenção ao longo desses últimos dias, Adhemar, foi essa de que a Argentina, ela acabou se tornando o principal destino de investimentos da China nos últimos anos, aliás, nos últimos anos já, no ano de 2022 aqui no nosso continente, na América Latina. Segundo um estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, o estudo chamado Investimentos Chineses no Brasil 2022, Tecnologia e Transição Energética, o montante destinado por Pequim em investimentos à Argentina, ele somou 1,34 bilhão de dólares, contra 1,30 bilhão de dólares recebidos aqui pelos brasileiros. Há uma explicação plausível para isso, Adhemar? É apenas o fato de o governo Bolsonaro ter entrado em rota de colisão com os chineses ou há, de fato, uma mudança nessa estratégia, digamos assim, de investimentos dos asiáticos aqui no nosso continente? Não, no caso da China, tem uma diferença e a gente tem que lembrar, teve aí, inclusive, um ano do governo Bolsonaro em que entrou uma quantidade muito grande de investimentos chinês, sempre quando você faz o investimento na área de infraestrutura, especialmente logística, transporte, linhas de transmissão de energia, esse tipo de investimento, o volume é muito maior. O que vem entrando no último período e inclusive está anunciado mais investimento nessa área é a indústria automobilística chinesa e aí você tem investimentos de menor monta, embora, digamos, do ponto de vista do médio e longo prazo, um efeito mais importante do ponto de vista de geração de renda e emprego. Na Argentina o que aconteceu foi isso, tem um enorme investimento em infraestrutura e logística que diz respeito a energia, transportes e outros e isso acaba dando um volume grande. A Argentina ela tem inclusive sinalizado aos chineses esse interesse porque a Argentina tem tido escassez de dólares então o investimento internacional nesse sentido é muito incentivado na Argentina para suprir essa escassez de dólares no curto prazo e a China tem colaborado muito com a Argentina nesse sentido alavancando projetos mais rapidamente no sentido de que a Argentina não sofra mais do que já está sofrendo do ponto de vista da escassez de divisas então eu acho que tem a ver com esse movimento agora é importante lembrar a Argentina sinalizou favoravelmente a entrar no programa de investimentos chineses do programa Cinturão e Rota que muitos chamam de nova rota da seda que gerará investimentos internacionais de grande monta então na medida em que você tiver esse processo por parte dos chineses isso poderá significar ainda mais investimentos em infraestrutura inclusive portuária na Argentina agora isso evidentemente vai ficar muito pendente do processo eleitoral argentino então a gente tem aí um dos candidatos francamente contrário e é muito curioso isso porque exatamente o candidato que é apoiado mais diretamente pelo setor dos grandes negócios na Argentina e quando a gente fala em grandes negócios na Argentina a gente está falando muito no setor agropecuário argentino especialmente soja trigo e carne onde o grande mercado dos produtos argentinos é exatamente a China e esse candidato fala em romper relações inclusive comerciais com a China então é como se você estivesse jogando fora o seu principal cliente dizendo não preciso de você sendo que esse é o cliente não só um cliente grande mas um cliente firme então a gente vai ter que olhar aí já esse próximo final de semana tem o primeiro turno no final de novembro o segundo turno na Argentina vamos ver o que vai acontecer com essa discussão a respeito do resultado das eleições argentinas mas de fato nesse momento a China tem buscado acelerar esses investimentos na Argentina incentivado muito o comércio em moedas nacionais um pouco ajudando a Argentina a escapar dessa armadilha cambial que a Argentina está metida é isso é isso tem o candidato a presidência argentina atual ministro da economia de lá o Sérgio Massa inclusive esteve na China e até fez uma brincadeira de que agora a Argentina pode ser responsabilidade de Argentina por conta desses investimentos que estão colocados em relação ao país nosso vizinho aqui na América do Sul você muito bem trouxe para a gente no próximo domingo teremos o primeiro turno das eleições presidenciais lá na Argentina trataremos aqui nesse tema na próxima quinta-feira no nosso programa vamos analisar as possibilidades que se dão por lá ainda mais nesse momento em que o Javier Mele que é o candidato da extrema direita que você citou ao longo da tua resposta ele é o favorito para ganhar esse processo eleitoral uma figura de extrema direita uma figura que está relacionada com o bolsonarismo aqui no nosso país muito reconhecida por essa turma e fazendo uma série de ameaças inclusive em relação à economia prometeu fechar o Banco Central enfim uma série de coisas até se não me engano o Ministério da Economia falou que ia acabar um horror essas propostas desse candidato da extrema direita que está bem nas pesquisas de intenções de voto na Argentina vamos ver como é que isso vai se dar ao longo dos próximos tempos agora aqui no Brasil ou Adhemar na última quinta-feira a gente teve o anúncio do índice nacional de preços ao consumidor amplo o IPCA que é considerado o índice oficial de inflação aqui no país divulgado pelo IBGE a gente teve a divulgação do IPCA para o mês de setembro esse indicador ele apontou Adhemar uma alta de 0,26% uma leve aceleração em relação ao mês anterior que mês de agosto que foi de 0,23% puxado aí dessa vez pela alta dos preços justamente dos combustíveis que a gente citou aqui da gasolina que teve uma alta média de 2,8% em setembro e também e que acabou dando uma contribuição de 0,14 ponto percentual nesse índice geral com isso o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,19% na janela de 12 meses enquanto no ano de 2023 a inflação acumula uma alta de 3,5% Adhemar era esperado aí esse resultado da inflação para o mês de setembro essa leve alta que a gente observou em relação ao índice de preço só ao consumidor amplo? Era esperado se não foi nada de surpreendente e as expectativas aí continuam sendo de que a inflação vai fechar o ano pelo IPCA abaixo de 5% que seria o limite aí da meta de inflação então por esse lado claro que a gente está vendo turbulências a nível internacional isso pode impactar o preço de produtos importados e ter flex aí no final do ano vamos ver isso agora desse ponto de vista da questão da inflação eu acho que não há nenhum motivo aí para que o Banco Central argumente no sentido de manter ou subir a taxa de juros ele poderia continuar tranquilamente baixando a taxa de juros porque nesse fronte aí as coisas estão sob controle pelo menos até aqui e acima de tudo Ademar em relação que você coloca aí a taxa de juros há uma discussão em relação à necessidade e à importância de se ampliar esse volume de cortes aí da Selic porque a gente tem visto aí um corte de 0,5% ao longo dos últimos meses aqui nessas duas últimas reuniões do Conselho de Política Monetária do Banco Central o COPOM o Comitê de Política Monetária do Banco Central esse corte de 0,5% há uma pressão para que esse corte ele aumente para 0,75% ao longo dos próximos meses você vê isso no radar essa possibilidade de uma ampliação do nível de corte da Selic ao longo dos próximos meses ou a tendência inclusive é que a gente dê uma paralisada aí nessa queda da taxa básica de juros por conta do conflito lá no Oriente Médio eu acho que não há motivos ainda nesse momento para a gente se preocupar em relação a isso né Ademar deveria né se bem que com essa direção do Banco Central a gente sempre tem que tomar cuidado mas não deveria aparentemente como eu falei as coisas estão absolutamente sob controle aliás se você tiver esses movimentos internacionais de preços é bom lembrar que variar a taxa de juros no Brasil não reduz movimento internacional de preços e a taxa de juros brasileira não tem o condão de baixar preços internacionais então se você tiver esses efeitos eles não vão ser controlados via taxa de juros né então você não deveria né agora eu acho que pelas sinalizações que deu dificilmente o Banco Central vai acelerar a redução e talvez mantenha o ritmo das reduções que é muito pequeno mas enfim pelo menos está caminhando no sentido correto embora não na velocidade necessária aí para você incentivar o funcionamento da economia e especialmente para você reduzir substancialmente a sangria dos cofres públicos que é esse pagamento de juros cargos referentes à dívida pública que acontece todo mês por conta dessa taxa de juros bastante elevada eu estava com meu microfone fechado aqui muito bem lembrado Adhemar porque a taxa básica de juros da Selic ela influencia justamente no pagamento da dívida pública o índice considerado para afetar para atingir a dívida pública para influenciar o reajuste da dívida pública se dá justamente a partir da Selic muito bem observado agora uma outra questão que a gente tem observado também ao longo desses últimos tempos Adhemar é uma volatilidade grande em relação à cotação do dólar aqui no nosso país tivemos aí altas consecutivas por conta não só desse conflito lá no Oriente Médio mas também pelos percapsos que a economia estadunidense vem enfrentando ao longo dos últimos tempos ontem aliás a moeda estadunidense fechou cotada a R$ 5,037 R$ 5,03 uma baixa de 1,02% sendo esse o menor valor desde 29 de setembro o último essa variação do dólar essa flutuação do câmbio ou ademar é algo que deve preocupar o governo nesse momento que tipo de efeito isso pode produzir na nossa economia na tua avaliação olha a sensação que eu tenho é que os especuladores estão tentando captar quais são os limites que o Banco Central tem para o dólar e aparentemente esses limites estão entre R$ 5,15 na ponta de cima e R$ 4,85 na ponta de baixo então nesse último período nesses últimos meses você tanto chegou a cair para baixo de R$ 4,90 por dólar como chegou a subir até R$ 5,15 então esses movimentos a menos que você tenha alguma grande mudança no quadro internacional o dólar vai ficar flutuando dentro desses desses limites entre R$ 4,85 e R$ 5,15 aparentemente o próprio ministro do desenvolvimento do indústria e comércio o vice-presidente Alckmin ele falou que um dólar a R$ 5,00 é bom para a saúde da economia para as nossas exportações etc então aparentemente a coisa deve ficar por aí eu acho que são movimentos essas são as chamadas bandas ocultas do Banco Central o mercado os especuladores de câmbio já testaram para cima e para baixo já identificaram esse valor com o qual parecem estar mais ou menos satisfeitos eles não tentaram nem forçar muito para cima disso nem forçar muito para baixo disso então eu acho que a gente vai ficar flutuando sem maiores explosões a menos o mundo não estava principiantes do lado de fora tanto os movimentos financeiros quanto os movimentos geopolíticos tem se mostrado muito agudos você tem guerras você tem expectativas a respeito de possível recessão internacional você tem dúvidas sobre os Estados Unidos inclusive vai seguir pagando dívida por conta das tensões políticas nos Estados Unidos o congresso americano agora está sem um presidente já há algum tempo isso paralisa toda a discussão interna dos Estados Unidos isso obviamente tem reflexos na área econômica então é isso você está num momento em que muita coisa está acontecendo e você pode ter impactos desses acontecimentos externos sob a taxa de juros mas se nada de muito novo acontecer o que é mais possível é que ela continue a taxa de câmbio flutuando aí dentro desse espaço sem muitas surpresas e essa questão que você levantou ela acaba se agudizando Ademar em um país que acaba adotando como prioridade o investimento externo para o seu crescimento é algo que a gente tem feito críticas ao longo dos últimos tempos é essa relevância que a equipe econômica dá para o investimento externo no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa economia algo que é ampliado a partir das escolhas que foram feitas no que diz respeito a meta fiscal para o próximo ano esse arcabouço fiscal que a gente teve aí que foi aprovado recentemente lá pelo Congresso Nacional e eu queria falar um pouco justamente a respeito disso Ademar as suas preocupações em relação a essa questão que diz respeito ao estabelecimento do arcabouço fiscal e em especial essa meta de déficit zero para o ano de 2024 esse ajuste fiscal foi produzido aí pelo arcabouço enfim diante desses últimos episódios que a gente tem observado dentro e fora do país se observa esse segundo ano do governo Lula de mandato do presidente que vai começar aí em pouco mais de dois meses você acha que vai ser um desafio para a área econômica a partir dessas escolhas que foram feitas desafio que foi produzido pela própria equipe econômica ao tocar esse arcabouço fiscal essa meta de déficit zero para 2024 como é que você vê essa possibilidade aí da gente ter um cenário de crescimento da nossa economia para o próximo ano a partir das escolhas que foram feitas e do cenário que se avizinha Olha o governo está se colocando numa armadilha me parece do ponto de vista da gestão fiscal ele está colocando limites e sendo na verdade nesse momento mais realista do que o rei a gente vê aí restrições a gastos nas áreas sociais a gente vê estados reclamando dos regimes de recuperação fiscal o próprio Rio de Janeiro agora diz que é impraticável a gente tem que lembrar que 2024 é um ano eleitoral nas eleições para prefeituras então vai haver uma pressão de gastos por parte dos níveis subnacionais nos estados e municípios por conta disso a gente vê também tensões na área da gestão de pessoal do funcionalismo público não é por conta de recomposição muito baixa dos salários do funcionalismo então uma série de problemas que vão ser agravados por uma gestão fiscal que eu chamaria de mais realista do que o rei nesse primeiro ano a gente tem que lembrar que as medidas que foram adotadas no finalzinho do ano passado no momento que o presidente Lula já tinha ganhado a eleição mas ainda não tinha começado a administrar o congresso deu mais espaço fiscal para conduzir as políticas isso está sendo usado esse ano mas para o ano que vem é como se a partir do novo o arcabouço o governo não vai mais se preocupar em ter esse espaço o que compromete muito porque a gente sabe que do ponto de vista do crescimento econômico você precisa muito do investimento público não é para manter o ritmo de crescimento que é necessário a gente esse ano vai ter uma situação melhor do que o previsto no início do ano se falava de crescimento entre 0 e 0,5% no início do ano provavelmente a gente vai terminar o ano com um crescimento superior a 3% isso muito puxado pelos aumentos que você teve do salário mínimo dos programas de complementação de renda com o Bolsa Família que retornou o próprio reajuste do funcionalismo que estava represado e para esse ano foi um pouco maior mas as sinalizações para o ano que vem são hostis a esse tipo de aumento de gasto se isso se verificar é provável que você puxe ainda mais esse freio de mão para cima e tenha mais dificuldade de andar para frente gaste muito mais energia para tentar andar para frente do que você gastou até aqui eu acho que esse é o grande problema especialmente porque a gente precisa de crescimento a gente precisa retomar a geração de emprego retomar a geração de renda no país e mais fazer isso de forma que esse crescimento fique cada vez mais autônomo se você faz isso algumas vezes com incentivo do setor público lá na frente você vai ter o próprio investimento privado sendo incentivado pelo crescimento agora se você estanca o crescimento agora pelo corte de gasto público evidentemente os atores privados que estavam pensando em investir começam a colocar dúvidas nas suas cabeças e não fazem isso então é é um pouco esse o dilema que você está nesse momento esse tipo de política vários analistas já têm comentado nesse sentido então não estou falando nada muito novo aqui colocam para 2024 uma situação que possivelmente vai ser menos favorável do que a gente verificou agora em 2023 e isso evidentemente pode ter aí impactos importantes do ponto de vista político também porque como eu falei nós temos eleições no ano que vem eleições de meio de mandato do presidente da república mas eleições aí de das prefeituras o que deve sinalizar começar a sinalizar o arranjo político para daqui a dois anos então é é isso que é importante reter e ter em consideração um desempenho ruim das forças atualmente governistas agora nesse nesse ano pode significar aí uma complicação do quadro para frente não só do quadro econômico porque se você baixar aí o ritmo de crescimento você não incentiva os investimentos privados mas complicações também do ponto de vista político é as eleições municipais sem dúvida alguma são um termômetro aí que a gente vai ter em 2024 muito desrespeito às eleições gerais de 2026 muitas preocupações enfim essas escolhas que estão sendo feitas o desempenho da economia é fundamental para que o governo Lula possa de alguma forma conseguir eleger o seu sucessor ou até mesmo o Lula se reeleger em 2026 fala-se aí na possibilidade dessa do Lula se candidatar novamente para um quarto mandato enfim mas há questões relacionadas à economia é isso que você falou o governo aposta na ampliação da arrecadação para o próximo ano justamente para fazer funcionar o arcabouço fiscal enfim muitas preocupações tenho análises aqui de comentaristas Ademar muito muito críticos em relação a esse tema as escolhas foram feitas pela equipe econômica comandada pelo Fernando Haddad e a gente vai observar ao longo dos próximos meses o resultado que isso vai produzir em 2024 estamos há pouco mais de dois meses do fim do ano Ademar Mineiro quero agradecer muito pela participação com a gente aqui no programa de hoje muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente novamente no Faixa Livre uma alegria te receber eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte bom trabalho por aí Anderson uma boa semana para os seus ouvintes tele ouvintes ou net ouvintes interespectadores interespectadores como queira chamar então uma boa semana para todo mundo para você também e vamos ver vamos seguir acompanhando essa conjuntura que é uma conjuntura complicada mas digamos pelo menos agora a gente se move com um pouco mais de esperança pelo menos isso grande abraço grande abraço Ademar até a próxima conversamos aqui com Ademar Mineiro Ademar Mineiro que é economista membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro a ABED RJ e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos a Rebrip além de comentarista histórico nosso aqui do Faixa Livre o Ademar Mineiro é um dos fundadores do Faixa Livre para quem não sabe esteve lá em 1994 na época em que o Faixa Livre foi fundado já há quase 29 anos é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa gente onde eu chamar o nosso próximo ilustre entrevistado aqui já nos aguarda do outro lado da tela eu rapidamente preciso fazer aquela outra propaganda que eu faço diariamente aqui no Faixa Livre vocês sabem bem que os membros aqui do nosso canal todo mês concorrem a brindes a prêmios que a gente sorteia aqui no Faixa Livre e nesse mês de outubro por conta da celebração dos 70 anos da Petrobras a principal estatal do nosso país a gente está sorteando dois um não mas dois livros que foram oferecidos pela Associação de Engenheiros da Petrobras a EPET para a gente trazer aqui para vocês espectadores do nosso Faixa Livre eu me refiro às obras aqui a Petrobras fatiada prejuízos para a engenharia e soberania nacionais volume 1 livro foi organizado pela Patrícia Lair pelo Francisco Gonçalves e também pelo Orildo Lima e Silvia e o outro livro é o A História da Petrobras de autoria de José Augusto Ribeiro ambos aí como eu citei oferecidos pela EPET Associação de Engenheiros da Petrobras e que vão ser sorteados entre os membros aqui do nosso canal nas modalidades parceiro Faixa Livre e ouvinte histórico então para que você concorra a essas duas obras aqui que estão sendo sorteadas ao longo desse mês de outubro basta que você se torne membro aqui do nosso canal em uma dessas duas modalidades parceiro Faixa Livre ou ouvinte histórico além de você contribuir aqui com o nosso programa você concorre a prêmios no nosso Faixa Livre esses dois livros vão ser sorteados já no início do mês desde o diazinho lá de novembro a gente faz o sorteio aqui no nosso programa e anuncia o resultado para quem estiver acompanhando o nosso Faixa Livre então fica aí a dica torne-se membros aqui do nosso canal para que vocês concorram a essas duas obras o A Petrobras Chateada Prejuízos para Engenharia e Sobreiania Nacional volume 1 organizado pela Patrícia Lair pelo Francisco Gonçalves e pelo Orildo Nimi Silva e a história da Petrobras e a autoria do José Augusto Ribeiro obras oferecidas aí pela Associação de Engenheiros da Petrobras a E-PES para a gente sortear aqui no nosso programa então torne-se membros aí do nosso canal para vocês concorrerem a esses dois livros aí no início de novembro Bom, e como eu anunciei aqui temos aqui um convidado ilustre aqui que aparece conosco aqui para conversar para nos dar a honra aqui da presença dele para um diálogo conosco aqui no Faixa Livre eu me refiro ao professor historiador e cineasta Silvio Tendler Silvio Tendler bom dia Bom dia Anderson tudo bem? Tudo bem tudo ótimo agradeço muito Silvio a tua participação aqui no nosso programa como eu citei aqui é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre e conversar contigo e a gente queria tratar com você aqui no nosso programa hoje Silvio a respeito de um assunto de um tema que você entende como poucos aqui no nosso país que é justamente o cenário cinematográfico aqui no nosso Brasil isso porque no início desse mês de outubro Silvio a Câmara dos Deputados ela aprovou o texto substitutivo ao projeto de lei número 5.497 do ano de 2019 de autoria do ex-deputado Marcelo Calero prorrogando a cota de tela de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema para até 2033 essa matéria agora ela está em aguardando apreciação lá do Senado Federal enfim ainda vai passar pela análise dos senadores as salas de cinema de acordo com o texto elas deverão garantir um mínimo de sessões observada a diversidade dos filmes e conforme o decreto anual do poder executivo esse texto ele foi aprovado esse texto aprovado ele também garante Silvio que as obras cinematográficas brasileiras premiadas em festivais internacionais ou nacionais sejam eles ou não longa metragem eles deverão ter um tratamento especial essa proposta determina ainda que pelo mesmo prazo que a cota de cinema até 2033 essas empresas de distribuição de vídeos domésticos deverão ter um percentual anual de obras brasileiras cinematográficas entre os seus títulos comercializados no Brasil a cota de tela ela estava há quatro anos sem nenhum tipo de atualização Silvio evidente que é algo muito relevante para a cultura nacional em especial para quem trabalha com audiovisual e eu queria que você falasse um pouco a respeito da importância dessa aprovação pela Câmara dos Deputados só lembrando que o texto ainda precisa passar pela análise dos senadores mas essa cota de tela até 2033 como é que isso afeta o mercado de cinema cinematográfico aqui no nosso país Silvio qual é o impacto que isso provoca? Bom dia Ademar bom dia Anderson eu fiquei com Ademar na cabeça porque eu cheguei aqui um pouco antes e fiquei ouvindo a fala brilhante dele então troquei de nome mas Anderson muito obrigado pelo convite e isso é fundamental é fundamental é um decreto na verdade a cota de tela no Brasil existe desde o governo Vargas desde o primeiro governo Vargas porque ela é fundamental ela não é um privilégio dos cineastas brasileiros ela é uma necessidade no mundo inteiro a França tem cota de tela os Estados Unidos tem cota de tela todos os países tem cota de tela o cinema faz parte da exceção cultural reconhecida pela Organização Mundial do Comércio porque você precisa ter uma produção cultural nacional que garanta a nossa a excepcionalidade da nossa cultura e no Brasil ela foi decaindo na verdade para você ter uma ideia nós já chegamos na época da Embra Filmes a 256 dias por ano de cota de tela o Brasil produzia naquela época cerca de 100 longas metragens por ano então ela chegou a mais do que isso então era necessário você ter um espaço para o cinema brasileiro e ela com o passar dos anos foi decaindo foi decaindo foi decaindo a presença do cinema brasileiro nas salas de cinema e aí isso daí foi virando uma tragédia para a nossa indústria isso sobretudo para a nossa cultura formação da soberania nacional não é à toa que eu esteja falando isso num programa que tem a participação da EPET que são engenheiros da nossa Petrobras que agora comemora 70 anos então a gente vê isso tudo junto tudo misturado quer dizer a defesa da Petrobras que sempre foi uma luta coletiva ela está ligada junto à defesa da cultura nacional você sem cultura nacional você não terá defesa da Petrobras então eu acho que a medida a aprovação do projeto do deputado Marcelo Calero foi fundamental na Câmara o deputado é um batalhador da cultura brasileira eu rendo minhas homenagens a ele não só a ele mas a todo toda bancada da cultura que luta pelos nossos bens culturais e o cinema é um dos fundamentais a gente hoje sabe perfeitamente que a cultura e a comunicação são essenciais na condução das grandes questões do mundo hoje as guerras são menos militarizadas eu estou falando isso num momento difícil por conta do Oriente Médio mas mesmo no Oriente Médio a batalha principal que está se lembrando é da comunicação é da informação dos fake news e o cinema é uma arma de informação fundamental que deve ser trabalhado desde a mais tenra idade deve ser trabalhado nas escolas deve ser trabalhado nas universidades nos sindicatos agora acabo de fazer um filme o futuro é nosso que é que a questão do movimento sindical a questão dos direitos dos trabalhadores que também foram aviltados nos dois últimos governos então eu acho que essa questão da cota de tela ela é essencial para a cultura brasileira para o povo brasileiro e eu acho que a gente tem que lutar por isso e eu acredito que o Senado vá aprovar porque é uma medida necessária e que essa cota corresponda realmente às nossas necessidades que ela não seja uma esmola ou caraminguá para cumprir lei mas que seja realmente aplicada exercida com rigor porque da maneira que ela estava sendo aplicada mesmo antes da pandemia já era um desrespeito antigamente os filmes ficavam a semana inteira todos os horários da sala e de repente eles começaram a ser pateados aí o filme era passado às duas da tarde e às seis da tarde quem trabalha não pode assistir às duas da tarde e quem acabou de sair do trabalho não pode sair correndo para o cinema você vai no domingo numa sessão de duas da tarde e a sala está lotada você não vai esperar até às seis vai vir outra sessão você vê outro filme então eu acho que essa cota de tela tem que ser aplicada em todas as salas brasileiras na proporção que a indústria cultural brasileira precisa e que seja respeitada é isso é isso tem de haver acima de tudo fiscalização em relação ao respeito dessa cota de tela aqui no nosso país fundamental para a gente para a indústria cinematográfica do Brasil enfim para o setor do audiovisual você falou a respeito desse documentário que você acabou de lançar o Futuro é Nosso inclusive eu estive na pré-estreia desse documentário lá em Botafogo no cinema na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro e inclusive para quem quiser acompanhar a gente tem feito essa divulgação aqui o documentário ele está disponível no canal do Sindicato de Professores do município do Rio de Janeiro e região o Simpro Rio que foi parceiro seu nessa na produção desse documentário não é isso Silvio? é o eu eu durante a pandemia quando o inominável fechou todas as parou com as atividades culturais no Brasil o pobre coitado achou que destruindo a cultura ele ele ia nos dominar ele apenas aguçou o nosso interesse em falar e protestar e gritar e nós tivemos um uma resistência artística fundamental no governo dele era toda semana você vendo artistas é falando pelo pelo zap por todos os meios que nós tínhamos cantando juntos comemorando então a gente participou a gente nós como artistas eu tenho muito orgulho disso de resistirmos com vigor ao governo do inominável e agora é e naquele momento a produção estava toda paralisada e uma coisa que eu sempre defendi em minha vida foi a presença dos sindicatos apoiando as atividades culturais eu acho que existe esse amálgama entre arte cultura e resistência social e cultural e o sindicato é uma força então eu junto com o CENG é o sindicato dos engenheiros junto com os arquitetos junto com o conselho de economistas fizemos um filme muito importante chamado A Bolsa da Vida e que circula também absolutamente gratuitamente pelas redes é só entrar no canal Caliban Produções e você acessa gratuitamente aliás quase todos os meus filmes e o Futuro é Nosso foi uma produção do CINFRO que também participou do Bolsa da Vida e nós fizemos o filme então de uma forma praticamente remota como esse teu canal a gente fez as entrevistas por Zoom a gente fez as entrevistas por Zoom e entrevistamos gente no mundo inteiro entrevistamos lá em Minas o nosso querido D. Mauro Morelli que acaba de falecer entrevistamos na Inglaterra o Ken Lout entrevistamos o Yannis Varupax na Grécia o Boaventura Sousa Santos e Portugal entrevistamos aqui no Brasil a Giovania quilombola lá de Pernambuco é do Conselho Nacional mas ela nos deu a entrevista dela lá no distrito de Salgueiro em Conceição das Criolas entrevistamos o Almi Suruí em Rondônia entrevistamos o Brasil inteiro tivemos a participação honrosa no final do filme da nossa Fernanda Montenegro recitando a Canção do Tamoio de Gonçalves Dias Não Chore Meu Filho A Vida é Lutar então nós fizemos esse trabalho remoto com apoio dos sindicatos o símbolo que é fundamental no Fez o Futuro é Nosso é a luta do sindicalismo e os direitos dos trabalhadores eles estão distribuindo o filme no canal deles está circulando muito os professores estão usando em sala de aula está sendo útil como atividade didática e também está no canal da Caliban que nós estamos distribuindo estamos fazendo continuamos fazendo um trabalho conjunto não basta fazer o filme é importante colocar na tela e semana passada eu tive com o Oswaldo presidente do Simpro nós fomos a Juiz de Fora apresentar para o grupo para o grupo de sindicalistas em Juiz de Fora já que o filme é dedicado ao Clodo Smith Riane que essa semana fez 102 anos é o mais antigo sindicalista brasileiro vivo lutou nos anos 60 durante o governo Jango por um período das reformas foi preso foi perseguido depois pela ditadura e a gente homenageou ele nesse filme então nada mais justo que a gente fosse apresentar o filme na cidade onde ele mora e aí nós passamos em Juiz de Fora uma sala cheia de jovens e sindicalistas e aí a gente está fazendo um trabalho de divulgação de formiguinha mas está funcionando muito bem e eu acho que é fundamental esse tipo de atividade que tomara que venham outros não tenha dúvida não tenha dúvida é fundamental eu recomendo muito aos espectadores nossos é um documento histórico importantíssimo que traz um pouco da história do sindicalismo aqui no nosso país enfim com muitas entrevistas como o próprio Silvio trouxe está disponível ele citou aqui no canal da Caliban lá no YouTube também no canal dos sindicatos professores do Simpro Rio quem quiser acessar gratuitamente pode acessar lá e assistir ao filme O Futuro é Nosso agora o Silvio voltando a falar um pouco a respeito dessa questão da cota de tela porque a gente teve a aprovação lá na Câmara dos Deputados dessa matéria mas também aqui no Rio de Janeiro a Alerj aprovou uma proposta semelhante que assegura a cota de tela para as salas de cinema aqui no nosso estado a legislação ela estabelece um mínimo de 24 filmes brasileiros por ano em multiplex de mais de 20 salas e o mínimo de 3 filmes nacionais por ano para complexos com só uma sala aberta apesar dessas medidas que são evidentemente importantíssimas como a gente já citou aqui para a indústria cinematográfica para a indústria do audiovisual aqui no nosso país o Silvio não dá para dizer que a gente deixou de lado aquela subserviência em relação ao mercado cinematográfico externo especialmente ao estadunidense você tem visto o cinema brasileiro em especial nessa gestão do presidente Lula com a ministra Margareth Menezes ocupando o Ministério da Cultura você vê uma valorização efetiva do cinema aqui no nosso país a partir dessa gestão do presidente Lula a ministra Margareth ela tem recebido o apoio que precisa para levar à frente as políticas públicas de fomento à cultura em especial ao cinema aqui no nosso país Silvio Anderson deixa eu te falar é um pouco prematuro a gente julgar são oito meses de governo e um filme leva isso para ser feito então o governo assumiu em janeiro eu acho que a gente não pode querer hoje deslanchar uma produção que teve contida durante mais de quatro anos que não foi apenas no governo do inominável o governo anterior também que fez o impeachment se beneficiou do impeachment não produziu nada então nós estamos com uma produção retida há muito tempo mas saíram já algumas leis a lei Paulo Gustavo a lei Aldir Blanc a Ancine também o Roda Presa Ancine também o Roda Presa ela poderia ser bastante mais ágil e bastante mais eficaz mas aqui no Rio de Janeiro a Rio Filmes já fez vários editais já liberou verba para muitos filmes e a produção está andando então vamos dar um tempinho vamos dar um crédito de confiança para que esse cinema realmente deslanche da quantidade e com a qualidade que nós necessitamos eu acho que a nossa luta é por quantidade e por qualidade o nosso querido Ernesto Che Guevara dizia que qualidade é respeito ao povo então a gente tem que introduzir essa palavra no nosso vocabulário artístico cultural também e eu acho que a gente tem que brigar também por duas outras questões fundamentais em arte pluralidade e diversidade não adianta você colocar 24 filmes em sala com o mesmo critério de produção o mesmo tipo de gosto com o mesmo tipo de público eu acho que arte cultura é educação então você tem que criar uma pluralidade uma diversidade e fazer com que diversos gêneros cheguem às salas de cinema que na verdade o que houve e também é anterior ao inominável o cinema foi sequestrado das ruas ele foi confinado nos shoppings e isso daí modificou a característica da produção cinematográfica que é difícil você ir ao cinema ao shopping para ver um filme político você vai ao shopping e para ver entretenimento eu já conversei com uma dona de sala de cinema que me disse eu ganho muito mais dinheiro no refrigerante e na pipoca do que no ingresso então a diversidade do entorno do filme é muito maior do que a qualidade do filme aí não se preocupa com qualidade eles querem vender pipoca e aí a gente tem que lutar por essa qualidade para que esse cinema também chegue às salas de shopping que haja um trabalho cultural feito para o público e que a gente crie um cinema que discute o Brasil que repense o Brasil eu mesmo agora vou entrar com algum tipo de ação não sei qual mas vou porque em 1981 quando eu fiz o filme jambo ninguém quis produzir então eu montei uma produtora para fazer o jambo fiz uma vaquinha com amigos e a participação de grandes artistas que entraram com seu trabalho para poder produzir o filme Milton Nascimento participou Wagner o melhor fotógrafo brasileiro solidista montador então eu montei uma baita equipe que recebeu em troca do trabalho uma cota do filme e deu certo em um mês o filme estava naquele momento quando eu lancei em 84 foi o filme das diretas já e também a Embra Filme não quis lançar ninguém tinha coragem dizia não JK tudo bem eu tinha feito antes dos anos JK mas o jambo ainda continua proscrito eu transformei minha produtora numa distribuidora lancei o filme botei nos cinemas fiz um milhão de espectadores com o filme é a maior bilheteria do cinema documentário político brasileiro no documentário brasileiro é a segunda bilheteria a primeira também é minha mas é com os trapalhões é o mundo mágico dos trapalhões jambo é a segunda com o milhão de espectadores e acredite você se quiser mas a minha a minha distribuidora não pontua na Ancine porque ela é dos anos 80 e e ele só pontua um filme a partir a partir de 1994 ou seja em vez da antiguidade ser posto antiguidade é deposto então eu estou brigando para que a minha distribuidora recupere o direito de eu voltar a produzir filmes porque eu eu pontuo muito pouco como distribuidora na Ancine e não tenho direito de requisitar a produção de filmes como outras produtoras muito mais recentes que a minha e perdoa a franqueza com mas com cardápio de filmes bastante mais michuruca ganha e ganha dinheiro e e a gente não pode produzir então eu vou brigar nem que eu entre na comissão da verdade da memória da justiça mas eu vou conseguir fazer com que a minha produtora seja respeitada pela Ancine é uma demanda mais que fundamental Silvio você inclusive pode contar aqui com faixa livre para a gente fazer esse diálogo a respeito dos próximos passos aí dessas medidas judiciais que você vai tomar em relação a sua distribuidora o reconhecimento da sua distribuidora pela Ancine é lamentável todo esse quadro que a gente tem observado enfim Silvio eu já até ultrapassei um pouquinho o tempo do nosso do nosso papo mas eu vou ainda te fazer um último questionamento porque em relação a questão ainda do audiovisual havia muitos questionamentos em relação a essa lei Aldir Blanc porque houve uma alteração na destinação das verbas para a cultura relacionada a lei Aldir Blanc eu queria que você falasse um pouco a respeito disso Silvio você deve ter acompanhado ao longo dos últimos tempos essa discussão em relação a lei Aldir Blanc você considera essa aprovação do projeto de lei que fez essa alteração essa mudança na distribuição de regra da distribuição dos recursos como um avanço em relação à indústria cinematográfica? Não eu acho que a lei Aldir Blanc da maneira como ela foi concebida e aprovada ela é fundamental para todo mundo mas a aplicação da lei tanto a lei Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo elas são regionais elas são municipais isso é uma coisa boa é uma coisa boa que o município determine o que é bom para ele agora está tendo muito gol de mão não só está tendo as pessoas quando vão aplicar a lei passam a interpretar de uma maneira diferente está havendo um desvio de recursos e eu conheço assim desvio de recursos não não como roubo mas como aplicação entendeu a forma da aplicação da lei ela não está sendo muito muito correta em alguns lugares e está havendo muita reclamação os prazos para aplicação da lei são muito curtos você tem uma semana para apresentar o projeto você lança o edital e dá uma semana para os caras apresentarem e às vezes fica dando a impressão que é um jogo de cartas marcadas e meio que as comissões já sabem quem eles querem aprovar então isso não é legal legal é transparência legal é você respeitar realmente a concorrência fazer um trabalho importante para a cultura e aí a gente vai poder ter orgulho do projeto do trabalho que foi feito agora os legisladores agiram de uma forma impecável em alguns momentos a aplicação não é tão não é tão correta quanto deveria ser então acho que algumas críticas procedem é isso é isso é fundamental que essa distribuição ela se dê de maneira equânime porque a gente precisa desse incentivo para a cultura aqui no nosso país ao que a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo acabaram trazendo aqui a partir desse problema que a gente teve dessa dificuldade que a gente teve ao longo da pandemia Silvio mais uma vez é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no Faixa Livre eu quero agradecer demais a tua presença com a gente fazendo esse diálogo mais uma vez nos colocamos aqui à disposição para continuar acompanhando esse processo que deve se iniciar ao longo das próximas semanas em relação à sua distribuidora ao reconhecimento pelo Ancine se quando você tiver novidades em relação a esse tema por favor entre em contato aqui para a gente que a gente traz aqui no programa para dialogar a respeito desse tema tá bom? Muito obrigado Anderson mais uma vez por esse espaço parabéns pelo programa parabéns a Petrobras pelos 70 anos parabéns a Repet e adorei ver o lançamento dos livros dos presentes que você dá o Zé Augusto Ribeiro é um amigo querido foi um parceiro do filme sobre o Tancredo convivo muito com ele agora remotamente porque ele está morando no Paraná mas é uma pessoa muito querida então parabéns por esse trabalho mais uma vez Silvio muito obrigado pelas palavras pela participação em breve a gente volta a se encontrar aqui no Faixa Livre um abraço para você Silvio até a próxima tchau Anderson tchau aos ouvintes também aos webvintes tá certo até a próxima Silvio conversamos aqui com Silvio Tendler Silvio Tendler uma figura muito querida professor historiador e cineasta reconhecidíssimo ao longo dos últimos anos aqui no país uma grande figura é sempre uma honra bater esse papo aqui com Silvio Tendler no nosso programa que produziu aí filmes e documentários históricos aqui no país enfim é uma alegria conversar com Silvio sempre aqui no Faixa Livre bom gente vamos encerrando a edição de hoje aqui no nosso programa muito obrigado a todos vocês pela audiência aqui no dia de hoje não se esqueçam de curtir aqui as nossas publicações enfim compartilhar o nosso conteúdo comentar aqui no nosso chat eu sempre digo aqui a interação de vocês espectadores é fundamental para que o Faixa Livre alcance novos públicos enfim para que o YouTube distribua o nosso vídeo para mais pessoas então deixem lá o likezinho de vocês cliquem aqui embaixo aqui no botãozinho curtir você vai lá só clicar no curtir isso é muito importante aqui para o nosso Faixa Livre muito obrigado a todos pela audiência desejo a todos uma ótima terça-feira e amanhã a partir das 18 horas estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre um abraço a todos e até amanhã e até amanhã